Na última semana, estive em reunião com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro de Relações Exteriores, o chanceler Carlos França. Sugeria ao governo o plano nacional de industrialização que será muito importante para impulsionar a economia brasileira e gerar emprego e renda para a nossa população. Precisamos estimular a produção nacional, principalmente do setor de agronegócios. Na questão de insumos agrícolas e fertilizantes que temos em abundância no Brasil. Podemos explorar a produção de nitrogênio por meio de petróleo, do fosfato que temos em Minas Gerais e do potássio em jazidas. Todos esses produtos são adquiridos em dólares hoje, o que onera a produção nacional. A criação de fábricas e indústria no Brasil vai permitir maior competitividade, gerando ainda mais crescimento e desenvolvimento da nossa agricultura. Se pretendemos manter e ampliar nossa presença no mercado internacional de produtos agropecuários, precisamos de investimentos públicos que apoiem o trabalho competente que temos realizado no setor. A criação de fábricas e indústria no mercado internacional de produtos agrícolas e indústria no mercado internacional de produtos agrícolas. A criação de fábricas e indústria no mercado internacional de produtos agrícolas.